Tem alguém que está sofrendo muito, viu? Tem alguém que está sofrendo muito e essa pessoa está repensando em tudo que ela fez. Ela não suporta mais e há dias, há dias que ela só faz chorar. E sempre quando ela chora, ela está sentada numa cama no período à noite a qual era para ser para o seu descanso, ela está sentada numa cama olhando para uma foto no celular. E quando ela olha para essa foto, ela não consegue segurar as lágrimas. As lágrimas são incontroláveis. Ela destampa a chorar e o choro é porque ela lembra. Ela lembra de tudo que vocês viveram, de tudo que vocês passaram. Só que ela não lembra de momentos ruins. A lembrança que surge na mente dessa pessoa são de momentos inesquecíveis. Dificilmente alguém esqueceria uns dias tão maravilhosos a qual vocês passaram. Só que esses dias foram totalmente sufocados. Acabaram sufocando com alguns acontecimentos. E você tem atentado durante um tempo para a falha e você não viu as qualidades. Começaram as brigas, vieram as discussões e acabou da forma que acabou. E agora eu vejo essa pessoa sentada em uma cama, com o celular na mão. Ela olha para a tela do celular e ela começa a chorar. Ela começa a chorar, ela começa a lembrar de momentos. E em mente, até o coração dela, ela pede o Senhor mais uma chance. Ela pede o Senhor para restaurar. E quando ela pede o Senhor para restaurar, essas orações sobem direto no trono de Deus. E Deus já preparou, viu? Ele já liberou uma ordem no céu. A ordem já foi dada, já foi decretada por Deus. Resta oração vai chegar para a tua casa. Resta oração vai chegar para a tua vida. Logo, logo, o Senhor vai agir. E vai restaurar tudo o que foi destruído por um período difícil a qual vocês têm passado. Tem restauração do céu. O céu está em obra. E vai restaurar a sua família. Você crê? Você toma posse?